A autorizada está sacando, estamos com o início de partida. Primeiro ataque, a bola raspou ali na defesa da Roberto, o ataque foi da Bellian. Primeiro ponto é da Holanda, 1 para a Holanda, 0 para o Brasil. De queima. Ataque da Louris. De queima de novo. Agora de frente, Ana Buiz, boa defesa da Suellen. Levantamento da Roberta, manda, ataca a bola na paralela, empata o jogo. 2 para o Brasil, 2 para a Holanda. Mais um saque da Gabi. Ana Buiz, de queima. Joga com o Louris, boa defesa, mais uma da Suellen. Levantamento para a Tandara. E defesa ali da Knip. Levantamento da de queima. Buscou ali a Slotjes. Suellen levanta, no capricho, Tandara ataca, boa defesa, primeiro bom rali do jogo. Slotjes levanta, Ana Buiz, não encarou o bloqueio, Roberta pegou meio de ombro. O ataque da Gabi no fundo, boa bola do Brasil. Gabi no capricho para colocar o Brasil na frente. 3 para o Brasil, 2 para a Holanda. Primeiro bom rali do jogo, Fabi. Excelente rali. Amanda, mais um passe ali. Você cantou a bola, né? A Buiz, ela sofre ali no passe. Roberta com a Bia, a bola estava curta, mas a Bia fez uma jogada simplesmente espetacular. Mão de gata na rede, deu um chapeuzinho ali no bloqueio. Aí a Balkenstein. Suellen, passe na mão da Roberta. Tandara, vindo da posição 1, pegou no bloqueio, a bola ricocheteou, voltou para o lado da Holanda. Entra atacando ali a Slotjes, boa defesa da Amanda. A bola atacada pela Tandara, raspou no bloqueio, é ponto brasileiro. Valeu a defesa, hein? Valeu a defesa. E como, da Amanda, paradinha ali na posição certinha, botou a bola alta no meio da quadra e a Denisa que levantou. Três jogos ontem, a Tinzu, a China e a Holanda, né? Porque a Tinzu sozinha ganhou um 7 para a China, né? 36 pontos, Sérgio. 36, impressionante essa Tinzu. A bola já está no solo, já está na quadra, ponto para a seleção brasileira, o 19º ponto. O Brasil, Tandara de novo. Cima da Dauderop, bola para ela, defesa da Suelen, Bia resgata, Amanda faz a bola passar. Diquiema, de frente, Dauderop, na mão da Amanda, vem a Roberta, chamou a Tandara, bola curta. Nipsey joga na quadra, levantamento da Diquiema, Dauderop, defesa espetacular ali da Suelen. Bola com a Amanda, foi direto para fora, acho que não pegou em ninguém, foi direto para fora. Ela tentou visar a mão da bloqueadora. Vale pedir, eu pediria o desafio. Tem dois, né? É. Tem dois vencendo por 22 pontos. Custa nada. Aí pegou a pontinha de dedo ali, ninguém viu. Agora duas belíssimas defesas da Suelen. Duas belíssimas defesas. Suelen que tem quarto na defesa. A Nip também fez uma excelente defesa. Temos aí o primeiro mega ralique, tanto você como o meu amigo Nauber gostam bastante desse mega ralique. Dauderop no saque. Ponto do 7 para o Brasil, Suelen. Passo não foi bom, Roberta consertou. E a Gabi finalizou. Ponto brasileiro, 25 para o Brasil, 16 para a Holanda. O Brasil passou por cima da Holanda no primeiro set. Bola que ela se sente mais confortável. E as jogadoras de ponta, no caso a Gabi e a Amanda, fazendo a posição 1 na defesa. Nossa, mas que ataque da Amanda, hein? Que ataque da Amanda na diagonal. Uma bola fora da rede, uma bola complicada. Oitavo ponto, olha só. Que ataque dela de cima para baixo. Não deu ali para a Nip de jeito nenhum. Olha que movimento lindo. Plasticidade dessa câmera, em câmera lenta, né? Essa câmera posicionada ali no poste. Toda partida é muito pouco. Bom, Gaertz. Cobertura da Suelen, perfeita na cobertura. Roberta levanta no capricho. Tandara. Defesa da Bom, Gaertz. Nip levanta. O ataque foi da Ana Buiz. Voltou no bloqueio brasileiro. Gabi no bloqueio. No capricho. Ponto do Brasil, 14. Próximo quarto. Vamos ver de novo? Foi a Denísia. Outra vez a Jasper. Nip. Bloqueio. A Denísia no bloqueio. Isso é velho, né? Isso aí desde a época da escolinha é que acontece. Olha aí a bola, pega na fita e cai. O atacante erra a primeira bola. O levantador vai lá e dá aquela bola chamada bola de moral, né? Crescimento da Amanda. Macris. A Denísia. Bola colocada. Ponto brasileiro. A Denísia é aquela pessoa que marca o ponto, né? Ela não se contenta só em fazer o ponto. Ela faz a ponta, marca o ponto. O juiz vai na dele e acabou. 25 para o Brasil, 17 para o Holanda. A cereja do bolo na grande seleção francesa. Jogo reiniciado. Bola toca no bloqueio brasileiro. Triplo bloqueio brasileiro. Primeiro ponto da Bia ali pelo meio. Mais um passo ali da Balkanstein ruim. Ela vai para o ataque de novo. Agora encolheu o braço. Valeu, valeu. Está valendo. Roberta. Tandara. Está valendo. É ponto brasileiro. Achei que tinha ido na quadra, né? Comeu mosca o técnico holandês. Acho que até que a bola caiu. Vamos ver, vamos ver. Caiu no chão. Estranho, né? Porque a bola espirrou para trás, né? Outro saque da Jaqueline. Nip. Bom Gaertz. Bola curta. Lado brasileiro. Amanda. Roberta de Manchete. Tandara. Para cima do bloqueio. Encarou o triplo. É ponto brasileiro. 19º Brasil. De novo o Folga. Três pontos à frente. Tante Brasil virar essa bola agora. Belian. Amanda no passe. Roberta de frente. Gabi. Para cima do bloqueio. Defesa. Foi da Dick Ema. Essa bola vem de graça. É fazer o contra-ataque com a Bia. Velocidade da Bia. Ponto brasileiro. Balkenstein. Passe na mão. Para fechar. Vamos embora. Tandara contigo. Bola pingada. Dick Ema. Com a placa. A bola fica curta. Ponto brasileiro. E o Brasil fecha a conta. 25 a 23. Num erro da plaque. Que sinceramente até me surpreendeu. 3 a 0 Brasil. 25 a 16. 25 a 17. 25 a 23. A plaque encolheu o braço. Literalmente. A bola veio do fundo. Ele encolheu o braço. Jogou na rede. E a vitória brasileira está consolidada. Consumada.